Música 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 Boa tarde Ei, polícia, eu coloco as mãos onde eu posso haver Que isso, meu amigo Tô falando que a polícia, porra Grita agora, seu marreco Tô falando que a polícia Quietinho, coloca a mão onde eu possa ver Coloca a mão onde eu possa ver Agora Isso, mão no joelho, dá uma baixadinha Mexe, mexe, gostoso, balança na pontinha, é isso aí Fica quietinho Eu, eu, eu falo aqui, tá Eu falo aqui, o que você tá fazendo Nessa hora daqui Não vem com papo que não consegue dormir Não vem com esse papo Hoje com tantas tecnologias, remédios e etc Não consegue dormir Você tá vagabundeando por aí, não é? Ah, sei Quero ver o que você tem aí na mochila Deixa eu ver o que você tem na mochila Tira devagar, sem movimentos bruscos Eu tenho que ver a sua mão Eu tenho que ver a sua mão Agora Eu sou da polícia, eu sou da polícia P-O-L-I-C-E Porque eu sou da polícia americana Tá? Deixa eu ver o que temos aqui Fica quietinho aí Coloca as mãos pra trás Pra trás não, pro alto Dessa vez vai ser pro alto Porque eu tô, vou tá distraído, né? Dá tempo de eu me movimentar Primeira coisa, o que que é isso aqui? O que que é isso? 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 Remédio Porque é Calmante Calmante Então você vai abrir a boca E você vai tomar três gotas Se é calmante mesmo Pra você ficar mais calminho Abre a boca Abre a boca Isso Um Dois Três Vamos ver Se é calmante Você vai ficar calminho, né? Beleza Deixa eu avaliar mais o que que temos aí Dentro dessa sua mochila Eu acho que vou ter que te levar pra delegacia Eu acho que hoje você vai conseguir dormir Você vai conseguir dormir o chadrez Vai Não tem essa de mal entendido, não Não tem Eu falo aqui e você escuta Que cidadão Que cidadão E você vai passar Que cidadão Que cidadão Deixa eu favored Tipo 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 Deixa eu ver o que temos mais aí nessa mochila Deixa eu ver Aquilo era calmante O que você tem pra falar disso aqui? O que você tem pra falar? Ah não, vai dizer que é água agora Você toma água nesse potinho? Ah, claro É água com cheiro? Água com cheiro? Você vai tomar, sem água Você vai tomar agora tudo Toma tudo Tá, e por que você tava levando água nesse potinho? Não tinha outro Ah, não tinha garfinha, plástico, nada Não tô acreditando em você Não tô Não fui com a sua cara Não vou Ok Essa vai passar Não vai tomar tudo Mas se você tomar um pouco já acredito Ah, agora você não tem escapatório O que é isso aqui? Agora eu posso ler Pra que você tá usando esse remédio? Você tem problema no estômago por acaso? Tá bom Que foi você que tomou Já tomou a sua hoje? Só da manhã Tá bom Vou fazer uma ligação aqui Continua com as mãos pros altos Pros altos Continua com a mão pro alto Alô, sargento Eu quero que você faça uma pesquisa rapidinho pra mim De vena Pesquisa se dá pra fazer alguma droga ilícita Com remédio Tá Certo Aguardo Meu amigo, você tá encrencado Ok Sargento Beleza, perfeito Até mais É, realmente não dá pra fazer nada Você tinha razão Tudo bem Deixa eu avaliar se tem mais alguma coisa Engoli essa ainda de não conseguir dormir Pra mim não Não faz sentido isso E quietinho Eu sou autoridade aqui Polícia Aqui Eu tô mostrando várias vezes Porque eu comprei E tem que usar isso de alguma forma Aqui, ó Polícia Certo, deixa eu ver Olha o que temos aqui Isso aqui você não vai ter como explicar Mas o que é isso, cara O que é isso Você não tem dinheiro pra comprar essa joia Você sabe quanto é que tá o valor disso aqui? Ah, sabe Ah, sabe Ah, você comprou Ah, pra sua mãe Tira a cara triste Pode ir O que é isso E sua mãe Você vai explicar isso direitinho O que é isso aqui primeiro Ok Presente pra sua mãe Tá Não tô acreditando em você Nós vamos ter Nós vamos ter aqui pra delegacia Nós vamos ter Porque eu encontrei algo Muito valioso Se você não tinha dinheiro pra comprar água Como é que você tem dinheiro pra comprar isso aqui? Eu não tô engolindo sua explicação Você vai ter que se explicar pro delegado Vai ter que se explicar pro delegado Hoje você vai dormir na cadeia Vai Olha o tamanho desse aqui Cada pélula dessa aqui Não é mais que meu salário Pelo menos você tem nota fiscal Pelo menos você tem nota fiscal Isso aqui Onde você comprou Tem que tá no HBO também Deixa eu ver Não é que tem mesmo? Você trabalha com o que é? Tá Ok Então realmente você tem Problema de insônia O que que tá acontecendo na sua vida Que você tá com insônia Alguma coisa Sempre Tem uma raiz, né? Que a gente possa Não, meu amigo A gente tá aqui pra ajudar Não tem problema Não tem problema Me perdoe por alguma coisa Não quis te ofender Só tô fazendo meu trabalho Só tô fazendo meu trabalho Seu pai é um bom homem Eu votei nele Tô falando pra você Que eu votei nele Claro Tamo junto Sempre junto Você é uma pessoa bem humilde Estilhado de dedo Camiseta rasgada Mochilinha Achei que era um pé rapado Mas não Tava enganado Posso te fazer dormir até Não, não precisa mais ir pra delegacia Não, tá liberado Me diz uma coisa Eu posso tomar Estou meio estressado Também com o trabalho Muito movimento Pode baixar a mão Fica à vontade Fica à vontade Então muito movimento A gente fica meio Com a cabeça agitada Posso tomar Três gotinhas Essa aqui também Nossa, cara Tô precisando Já uso esse óculos Por causa da olheira Tá fundo Tá fundo Três gotinhas Pode tomar Desculpa ter feito Você tomar água Eu tava fazendo o trabalho Você entende Ou não entende Seu pai é gente boa Seu pai é gente boa Manda um abração pra ele Desculpa Qualquer transtorno Tá Bom demais Maracujá Pega as suas coisas Pode guardar A pérola As pérolas, né Sua mãe vai gostar muito? Ah Sua mãe Mulher do seu pai Claro, pô Ela vai gostar desse presente Realmente é um presente Muito bonito Opaio, né Ok Ok Então, meu amigo Eu espero que Eu não tô Conseguindo Te deixar ir Porque eu tô sentindo com aspecto triste Se você quer que eu te ajude de alguma forma Uma palavra amiga Qualquer coisa do tipo Teu pai dispostou pra fora de casa Teu pai tem razão Teu pai tem razão, teu vagabundo Andei com roupa rasgada Toma postura Sua família, a família direita Não quero saber, você vai pra delegacia agora Bota suas coisas na mechila Eu tenho que falar com seu pai Eu vou ligar pra ele Vou ligar pra ele Não quero saber A gente botou pra rua com razão Olha só, olha pra você Teu pai é um rapaz trabalhador lá Dando duro Pra fazer as coisas acontecerem aqui na cidade De você por aí Essas horas da noite vagabundeando Eu vou ligar Isso aqui vai ficar comigo E eu vou perguntar pro seu pai Se realmente Se realmente tem procedência legal Procedência legal Se realmente você ia dar pra sua mãe Vamos pra delegacia agora Eu não quero papo Você não foi claro comigo Você não foi honesto Então Polícia, irmão Polícia Aqui, ó 20 68 Lembra desse número O cara que prendeu o filho do governador Vou ser promovido Vou ser promovido Com certeza Seu pai vai te dar uma lição Você não vai voltar pra casa dele Tem certeza disso? Ele é um É um homem justo Ele não vai Aceitar vagabundo dentro de casa As perolas ficam comigo Me arrependi de ter tomado isso aqui Dá vontade de dar na tua cara Isso aqui é água mesmo? Vamos ver se é água Vagabundo Cachaça Sabia que tava com um gosto estranho Um cheiro estranho Delegacia Hoje você vai dormir no xilindró No xadrez Não quero saber Não quero saber Vou ligar agora pro seu pai Vou ligar pro sargento primeiro Sargento Sargento Ok Então Não é a mesma É a mesma É a mesma pessoa ainda Você não vai acreditar É o filho do governador Calma sargento Vai dele de orgulho pra fora Que? Ligou pra você Pedindo pra achar o filho Não, tá comigo Guri bonzinho Tá Sim Tranquilo Tranquilo Tô levando ele pra delegacia Pra gente levar ele pra casa do pai lá Tá Beleza Até mais sargento Não, que isso O Guri aqui tá feliz da vida Presta atenção Não aconteceu nada aqui Você vai pra delegacia Você vai pra delegacia Você vai pra casa Você vai dormir E você vai esquecer o que aconteceu aqui Você vai pegar suas pérolas Vai dar pra sua mãe Vai fazer ela feliz Vai fazer seu pai feliz Porque se eu te ver de novo pela rua Eu vou te dar umas porradas Não quero saber Você vai ficar de pico calado Se você falar alguma coisa Pro sargento Ou pro seu pai Aí você vai dormir E não é uma ameaça não Papaga Espero que você tenha gostado desse Policial meio bipolar Meio Corrupto Não é corrupto Mas é um filho da puta Mas é bonitão Espero que você tenha gostado do vídeo Relaxado Foi uma zoeirinha assim Só pra gente Manter o clima Suadinho Boa noite, bolsoninho Se você não conseguiu dormir Eu vou deixar dois vídeos recomendados Aqui do lado E você pode Assistir e ter um ótimo soninho Espero que você tenha gostado desse vídeo Que tenha relaxado Tenha dado as risadas Tenha desestressado E... É isso Uma boa noite E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau